Gente, vou dar uma dica pra vocês aí, ó Às vezes você fica de noite rodando, pra quem tá começando, olha lá no espelho lá, ó, esquerdo Você vai ultrapassar um veículo, daí você pensa, meu Deus, como é que eu vou fazer a hora que eu vou entrar pra não fechar o cara que tá lá atrás de mim A dica é o seguinte, você pode tá com 30 metros, 20 metros, 8 metros, tamanho que for Você olhou no espelho teu lá, do passageiro, e você avistou o veículo todinho, pode jogar que passou tudo É uma lógica, independente do tamanho do veículo que você tiver Você tá dirigindo aqui, você ultrapassou um carro, daí você, pô, não tem muita noção de espaço Você olha no espelho retrovisor lá, do lado do passageiro A hora que você avistar os dois faróis, porque você não vai ver tua carreta É noite, escuro, você não vai ver nada, você só vai ver os faróis do carro Você não sabe o tamanho que tá tua carreta Então você olhou no lado aqui, você avistou os dois faróis lá Que você viu os dois faróis do carro, pode jogar pra pista de volta que... Porque você não vai fechar o carro, você vai tá exatamente uma distância de 15 a 20 metros da pessoa Isso chama-se lei de física Entendeu? É uma matemática correta Você olhou no espelho, avistou os dois faróis do veículo que tá atrás de você, que você acabou de podar Pode jogar pra pista que você não vai fechar ele não Fica a dica aí Isso aí é muito usado pelos motoristas de ônibus rodoviário Independente do tamanho, pode ser o tamanho que for Você olhou no espelho, viu os dois faróis ali, pode jogar que você vai tá a distância de 15 a 20 metros do veículo que você ultrapassou Fica a dica aí Vamos subir a Serra do Azeite agora aí, porque aqui é escuridão, hein Nervoso aí Vambora, um abraço aí pessoal